E a gente continua falando sobre a dengue. É, gente, está preocupando os piauienses, principalmente após o Ministério de Saúde divulgar que há cerca de meio milhão de casos suspeitos de dengue no país. A preocupação faz muita gente comprar e ingerir medicações inadequadas para tratar essa doença. Neste período é preciso ter cuidado, pois a automedicação é tão perigosa quanto a dengue. Confiram os detalhes nessa reportagem do Rony Oliveira. Somente nos dois primeiros meses do ano, o Brasil já registrou mais de 500 mil casos prováveis de dengue. Entre os casos, pelo menos 340 mortes estão sendo investigadas. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas relacionados são febre, vômito, dor de cabeça e dor no corpo. O tratamento básico inclui analgésicos, antitérmico e, eventualmente, medicação para vômito. É preciso estar atento, no entanto, às medicações utilizadas. A Sociedade Brasileira de Infectologia fez um alerta para os remédios contraindicados em caso de suspeita da doença. O problema é que alguns tipos de medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, como diclofenaco, ibuprofeno, imezolida, eles podem causar efeito de sangramento. E aí isso piora o quadro da dengue, podendo levar a sintomas hemorrágicos e podendo levar até a morte. O tratamento para a dengue, no caso, que realmente faz a pessoa ficar boa, é a hidratação e o repouso. Os medicamentos, nenhum deles vai fazer você ficar bom da dengue. O que vai fazer é só amenizar os sintomas. Medicamento para dor vai amenizar as dores de cabeça, as dores no corpo. E aí, nesse caso, a gente pode usar adipirona, pode usar paracetamol, mas os anti-inflamatórios devem ser evitados. É importante estar atento, principalmente, aos sintomas. Uma vez que fiquem mais intensos, a recomendação é de que não faça uso de medicamentos, e sim, busque um hospital. O uso incorreto pode, inclusive, piorar a situação. Em alguns casos, gerar sangramentos, que podem se transformar em hemorragia. Para a dengue, a gente recomenda que a pessoa faça uso apenas da adipirona. Nem o paracetamol é muito indicado que ele pode causar uma sobrecarga no fígado, que a doença por si só também já causa, e aí pode causar algum dano. Então, a recomendação é de adipirona e ingestão de muito líquido. A pessoa tem que ficar em alerta com alguns sintomas, por exemplo, sangramentos, ou se a dor no corpo for muito persistente, se a fraqueza for muito persistente, a gente recomenda que busque o atendimento médico, justamente para não ficar se automedicando. Tá aí, recado importante. Cuidado com a automedicação. Vai ao médico primeiro. E aí, recado importante. Primeiro.